A Bíblia, Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Qual foi a marca amaldiçoada de Caim? Saiba de tudo isso e roda a fieta! Se inscreva no nosso canal Resumo News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. No primeiro dia de exibição, a série A Bíblia apresentou a história de Adão e Eva, na estreia titulada de A Bíblia, a criação. Agora no seu segundo dia, a Record TV vai apresentar a história de Caim e Abel, titulada de A Bíblia, Caim e Abel. Uma das cenas mais aguardadas pelo público de casa porque Caim se levanta contra o seu próprio irmão. Abel era um pastor de ovelhas e cuidava delas com carinho e dedicação. Caim era agricultor e só vivia reclamando do trabalho duro da plantação. Isso porque o jovem Abel demonstrava grande bondade entre as suas irmãs, enquanto Caim o contrário. Caim apresentava pura maldade em suas atitudes. Tudo o que o primogênito de Adão e Eva faz é de qualquer maneira. Desde que saiu do jardim do Édre, Adão não consegue ouvir a voz do Senhor Deus. Curioso para conhecer a Deus, Abel resolve chamar a atenção do Senhor. O exemplo de Abel é muito forte para o Senhor Deus atender a nossas orações. Devemos sim chamar a atenção de Deus. Caim e Abel resolvem fazer uma oferta a Deus, para o Senhor o escutar de suas orações. Caim, porém, faz a sua oferta de qualquer maneira. Ele pega as piores frutas e legumes de sua plantação. Observe agora os detalhes de chamar a atenção de Deus nos relatos seguintes. É muito forte. Abel, porém, escolhe a sua melhor ovelha para ofertar ao Senhor entre o seu rebanho. A ovelha de Abel não tinha nenhum problema físico e nenhuma mancha. Caim chega até criticar Abel por sua oferta perfeita. Os dois primeiros filhos de Adão e Eva preparam cada um seu altar de pedra e colocam as suas ofertas. Caim fica logo nervoso com a espera de algum sinal. Abel espera pacientemente alguma resposta divina. De repente, o Senhor Deus responde à oferta de Abel com uma coluna de fogo descendo dos céus. O fogo divino consome a oferta de Abel. Abel fica tão feliz que o jovem corre até os seus pais. Abel revela que fez uma oferta ao Senhor e ele respondeu com fogo. Adão e Eva ficam abismados que o pai respondeu ao seu filho bondoso. Enquanto isso, Caim fica revoltado e chega até levantar a sua oferta aos céus. E nada acontece. Furioso, Caim joga fora a sua oferta ao chão e vai embora, todo desagitado. O Senhor Deus orienta Caim para que ele possa refazer a sua oferta. Deus está dando-lhe uma segunda chance. A inveja doentio dele o cega e Caim prefere agir de outra forma. Ele discute com Abel como se ele fosse o culpado de sua má oferta. Caim pega uma pedra e mata o seu irmão cruelmente. Caim foge do local com as mãos e testa, surge de sangue inocente. Deus repreende Caim, que questiona ao Senhor ao dizer que não é doutor de seu irmão. O Senhor Deus amaldiçoa Caim por sua crueldade. Caim fica preocupado que qualquer um poderá lhe matar por isso ocorrido. A testa e as mãos de Caim ficam marcados com o sangue inocente de Abel. O Senhor ainda revela que ninguém poderá lhe matar por esse homicídio, ao ver a marca de sangue de Abel em Caim. Enquanto isso, Adão e Eva encontram Abel sem vida. Eva chora a morte do filho. Adão fica sem reação ao ver a primeira morte de um ser humano ao mundo. Após o luto por Abel, Adão e Eva recebem a bênção. Eva está grávida novamente. Eva dá a luz a outro filho e o chama de Sete, o filho de sua consolação. Lembrando que algumas cenas poderão ficar de fora por ser um conspirado de Gênesis. Assim como na estreia que ficou de fora as cenas da queda de Lúcifer em A Bíblia, A Criação. Assim termina o capítulo de A Bíblia, Caim e Abel, desta quarta-feira, 24 de novembro. Na quinta-feira, 25, a série da Recó TV apresenta a Bíblia, Arca de Noé. Comente aí o que você achou da lição que se aprendeu na história de Caim e Abel. Deixem os seus comentários. Compartilhe esse vídeo. Obrigado e até... Mais.